Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Obrigado pela companhia durante todo esse ano de 2020, ano pesado! Mas a gente tá aqui firme e forte, você tá aí firme e forte, as barreiras foram difíceis, né? Mas a gente quebra essas barreiras, continua em frente com um pensamento positivo, né? Não importa o que aconteça, é fé no cara lá de cima e ó, arregaçar as mangas, né doutor? É verdade, 77 programas pela Rádio Blitz, né? E 21 programas, não dá mais? Dá bem mais, né? Na verdade é o 76º programa na Rádio e o 31º na Cidade do Verde, é! Aqui não deixa eu me confundir! Ficou uma falha nossa, a cabeça já tá cansando, final de ano, memória, hora de dar aquela descansada, aquela relaxada, você também que nos ouve! Faça isso! Dá essa descansada, essa relaxada, se possível viaja, vai pra algum lugar aí, pros parentes, interior, pra praia também, fica isolado, né? Minha irmã já me antecipando que Camboriú tá bombando! Que aí, ó! Camboriú tá acontecendo um fenômeno, deixa eu contar isso em particular rapidamente, é que lá há uma proibição até as 23 horas, até as 11 horas, todos os bares, manchonete, restaurante, ao mesmo tempo, tem que fechar! Certo! O que que tá acontecendo? O pessoal vai, né? Quando dá 10 horas, o pessoal já até fica regulando a entrada, já fica lá um garçom, olha, pra não tomar tendência, porque às 11 horas tem que fechar! Muito bem! Claro que o pessoal fica até dar 10 horas e 59 minutos e 59 segundos, né? Tá bom, tá vendo? Fica ali na... Aí, o que que acontece, Santos? Todo mundo sai ao mesmo tempo, acontece um congestionamento noturno em Bananar Camboriú, olha aí, ó! E fica uma hora, uma e meia, o trânsito que não anda, porque todo mundo sai ao mesmo tempo, pega o seu carro, o cara tá na Barra Sul, quer ir pra Barra Norte, entendeu? Todo mundo vai fazendo a mesma coisa e fica aquele trânsito uma hora, duas horas, buzinando o pessoal, tentando andar, tudo congestionado, porque a pessoa quer chegar em casa que foi de carro, veja que coisa, né? É uma coisa diferente, meu irmão falou assim, olha, é uma novidade pra nós aí, porque todo mundo sai junto, né? O pessoal fica até o finalzinho, né? E às vezes sai naquela pressa e ele fala, vamos tomar o resto da garrafinha, rápido, rápido, toma! Ele tomou mais rápido porque tem que terminar, porque tem que sair às 11 horas, né? Enfim, são esses acontecimentos, tá bom, gente? Do novo normal! Muito bem, vamos à coluna agora, direito imutário, com a doutora Fabiana Caricatti. Vamos lá, doutora Fabiana, e por favor! Vamos lá, doutora Fabiana Caricatti. Olá, doutor Vitor Hugo, muito bom estar aqui com vocês, mais uma semana. Olá, Ney, olá, Santos. Obrigada a você, telespectador, que toda semana está acompanhando a nossa coluna de Direito Tributário. Agradeço também aos nossos ouvintes que acompanham a nossa coluna pela Rádio Blitz. Vejam, nós temos vários canais de comunicação, dentre eles, e interligando todos esses canais, nós temos aí o Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, o Sinap, que sempre luta pela nossa categoria e, a partir daí, traz novidades, traz orientação, traz conhecimento, e isso é o que nós, advogados, precisamos. Por isso que eu estou aqui hoje, eu sou a Fabiana Caricatti, advogada tributarista, e toda semana a gente está aqui falando um pouquinho sobre Direito Tributário, levando para vocês as novidades, as atualidades, os desafios da advocacia na área tributária. Hoje eu separei para vocês um assunto bastante interessante, que de fato me deixou um pouco mais tranquila, porque nós, advogados tributaristas, estávamos bastante preocupados com a implementação agora, no ano de 2020, do CIRREIPA, que é o Sistema de Registro de Imóveis. Bom, quando nós falamos de um Sistema de Registro de Imóveis, instituído, inclusive, pela Corregedoria Nacional de Justiça, a gente imaginou que o objetivo principal fosse aquele trazido na própria normativa do CIRREIPA. Lá eles colocam disponibilidade de serviços online, como pedidos de certidão, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens por meio da utilização ou do CPF ou do CNPJ, assim a gente vai poder detectar os registros de bens imóveis no nome, no CPF ou no CNPJ dessa pessoa. Veja, a partir desse momento, nós tivemos uma normativa fazendo a implantação do CIRREIPA, imaginávamos, então, que a uniformização de um sistema fosse, de fato, favorecer a transparência, a unificação de uma base de dados segura em relação aos registros de imóveis de cada Estado e do Distrito Federal, o intercâmbio de documentos e informações seria facilitado, não só entre os cartórios de registro de imóveis, mas também o Poder Judiciário, mas também a administração pública. E daí, quando falamos de disponibilidade de informações sobre a propriedade de imóveis para a administração fazendária, é aí que nos alertou, que acendeu uma luz vermelha ali. Poxa vida, como que a fazenda vai se utilizar do sistema CIRREI para fazer a indisponibilidade de bens daqueles devedores, aqueles que possuem dívidas tributárias? Aí, que gerou toda uma insegurança jurídica, porque até então, o que está acontecendo? Simplesmente, a Fazenda Nacional, a Fazenda Pública, ela administrativamente estava declarando indisponível bens, disponíveis, bens daqueles devedores fiscais. Bom, quando nós percebemos isso, inúmeras entidades levou essa matéria para a apreciação do STF. E agora, no dia 9 de dezembro, em reunião de seis ações diretas de inconstitucionalidade, o STF, então, veio e pacificou o entendimento sobre a inconstitucionalidade, enfim, a inconstitucionalidade da indisponibilidade dos bens do devedor fiscal em esfera administrativa. Bom, existe a possibilidade de que haja essa indisponibilidade por meio de uma decisão judicial, em que o processo vai acompanhar a legislação, vai garantir um contraditório, a ampla defesa, e daí vem uma decisão judicial, simplesmente decretando essa indisponibilidade dos bens. Por outro lado, em esfera administrativa, apesar de que, em âmbito de processo administrativo, nós sabemos que é, segundo o princípio da legalidade, garantido o contraditório, a ampla defesa, ainda assim, tornou-se, então, inconstitucional essa declaração de indisponibilidade diretamente pela fazenda. Mas, tem uma vírgula, e eu preciso mencionar isso pra vocês. Apesar da Fazenda Nacional não poder decretar a indisponibilidade dos bens sem uma decisão judicial, ou direito ao contraditório, o próprio Supremo Tribunal Federal, neste julgamento, dessas seis ações diretas de inconstitucionalidade, ele declara que é possível a averbação no registro de imóveis da certidão de dívida ativa. Então, a averbação, ela é permitida. A averbação da CDA, lá no registro de imóveis, ela é permitida. Mas, a indisponibilidade administrativa, como a fazenda estava fazendo, e, sendo que o próprio Cirei veio trazer essa facilidade de pesquisa de bens em nome dos devedores, essa, então, é uma conduta, a partir de agora, inconstitucional, declarada pelo nosso STF. A gente se surpreende em alguns momentos, porque, apesar de muitas teses tributárias em 2020 terem caído por terra, por decisões apressadas do STF, esta, ela realmente precisa ser considerada e ela precisa ser aplaudida, porque ela vem favorecer, ela vem implementar, impulsionar a segurança jurídica, o princípio da legalidade e o respeito às garantias constitucionais tributárias daquele devedor fiscal. A fazenda, ela possui normas específicas, existem procedimentos específicos, dentre elas, a legislação que trata da execução fiscal, do processo executivo fiscal. Então, ter uma decisão judicial, no caso de uma indisponibilidade, né, da decretação de uma indisponibilidade de bens, realmente depende do judiciário. E foi nesse sentido que o STF se pronunciou. Bom, eu vou ficar atenta a todas as movimentações fiscais que vão estar acontecendo, e na próxima semana eu conto mais uma novidade pra vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!